Vejo que o sol já vai ralhar A nossa vida é mesmo assim E a gente só laralhar Pra madrugada não ter fim Quando o galo cantar Também vou cantar pra subir A cidade vai se levantar Na hora de eu partir No aconchêculo do lar Alguém me espera sorrir Com um beijo pra relaxar Na hora de dormir Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Pra esquentar Um chope Pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Pra esquentar Chope pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar Vejo que o sol já vai raiar A nossa vida é mesmo assim E a gente só laralaiar Pra madrugada não ter fim Quando o galo cantar Também vou cantar pra subir A cidade vai se levantar Na hora de eu partir Vou aconchê-lo do lar Alguém me espera sorrir Com um beijo pra relaxar Na hora de dormir Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Pra esquentar Um chope Pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar Quando a tarde então cair Vou acordar Me levantar Me espreguiçar Pra despertar Cantar um samba Pra esquentar Um chope Pra distrair Sintonizar Pra refletir O que fazer O que falar Eu nasci pra cantar e sambar